Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero fazer uma comparação do Bradesco Visa Infinity e a NOMAD Visa Infinity. Qual desses dois cartões é o melhor? Qual deles tem mais vantagens em termos de benefício? Lembrando que a NOMAD ainda não foi lançada oficialmente para os clientes, só alguns clientes que estão recebendo o convite, portanto será lançado oficialmente em breve pela NOMAD. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, como eu acabei de dizer para vocês, a Nômade ainda não lançou oficialmente este cartão, o Visa Infinity Nômade. Esse cartão será lançado em breve pela Nômade para seus clientes poderem solicitar através da sua plataforma. Já o Bradesco Visa Infinity é lançado aí, ao tempo, o Bradesco Visa Infinity já existe há anos aí no mercado de cartões de alta renda, não é verdade? Vamos começar pelo Visa Infinity do Bradesco, depois a gente vai para a Nômade para ver quem dos dois tem vantagem e assim que a Nômade lançar oficialmente o cartão, já vai poder solicitar o cartão aos clientes da Nômade. No entanto, a Nômade já divulgou para nós os benefícios do cartão, então vamos compará-lo com o que nós já temos do cartão Nômade Visa Infinity, ou porque alguns clientes já receberam o convite do cartão. Portanto, vamos comparar os dois cartões. Bradesco Visa Infinity na tela do vídeo. Veja, o cartão Bradesco Visa Infinity, ele é um cartão do movimento alta renda, ele está disponível para clientes de varejo, clientes exclusivos Prime do próprio Bradesco, sendo correntista ou não do Bradesco. A pontuação desse cartão é dois pontos por cada dólar gasto. Os pontos do cartão são transferidos automaticamente para a Livelo. A validade dos pontos do Visa Infinity Bradesco é de 24 meses, ou seja, dois anos para você poder usar os seus pontos junto a Livelo com cartões Bradesco Visa Infinity. Anuidade um pouco salgada. Doze parcelas de R$ 92,83, ou seja, R$ 1.114 anual anuidade do Bradesco Visa Infinity. Os adicionais, 50% de desconto para você solicitar o cartão. O cliente Bradesco Visa Infinity tem quatro acessos às salas Visa, Airport e Companion, o Dragon Pass. Não podem ser usados nas salas Bradesco Lounge. Somente os quatro acessos pelo Dragon Pass. Além disso, o cliente Bradesco tem aí os benefícios como pagamento por aproximação. Programa Menu Bradesco, 50% de desconto na rede de cinemas Cinemark, garantia estendida original, Visa Luxury Hotel Collection, proteção de perda de bagagem, seguro de proteção de compra, desconto em teatros Bradesco também. Estes são alguns dos principais benefícios que o Visa Infinity Bradesco tem. Agora vamos para a Nômade Visa Infinity. O cartão Nômade Visa Infinity, ele está aí no formato vertical para os clientes da Nômade. O cartão também vem com a tecnologia contactless por aproximação. O cartão da Nômade, ele pontua três pontos por dólar gasto e os pontos da Nômade nunca expiram. O cartão da Nômade tem aí acesso às salas VIP do Dragon Pass. O Visa Airport Companion, quatro acessos também por ano através do cartão da Nômade Visa Infinity. O cartão da Nômade Visa Infinity também tem acesso ilimitado com acompanhante às salas Nômade no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3 para voos internacionais. Ou seja, o cliente Nômade tem acesso ilimitado na sala da Nômade e quatro acessos ao Dragon Pass. O cliente da Nômade pode transferir os pontos, três pontos por dólar gasto, para a Azul, para a Smiles ou para a Livelo. Um dos melhores programas de fidelidade do Brasil, porém, com a estratégia de poder jogar para a Azul, para a Smiles e para a Livelo. Olha que legal. A anuidade é zero, acaba sendo um atrativo bem legal para o cliente que tem um cartão Visa Infinity da Nômade. O cartão também permite que você converta os pontos por dólar na conta da Nômade. Ou seja, ele se transforma em pontos que vira cashback na conta global da Nômade. Olha que interessante. Você poder converter os pontos em dinheiro na sua conta da Nômade, em dólar, em luxo. Bem, os principais benefícios da Nômade que eu acabei de explicar, mais os benefícios do Visa Infinity que tem também. O que eu vou dizer agora do Visa Infinity, da bandeira Visa, serve para o Bradesco, serve para a Nômade também. Seguro de proteção de compra, seguro de perda de bagagem, tratado de xerrim, conexão aérea, seguro de viagem internacional grátis, garantia estendida grátis, locação de veículo, entre outros benefícios que a Visa tem juntamente com o cartão. Sala VIP da Visa Infinity em Guarulhos, o cliente Bradesco pode usufruir, da Nômade pode usufruir, descontando os quatro acessos do Dragon Pass. Não é grátis. Então, nem a Nômade, nem o Bradesco pode usar de graça a sala Visa Infinity em Guarulhos. Os acessos serão descontados dos quatro acessos do Dragon Pass. Só para ficar claro para vocês, se não ficar achando, porque existe uma sala VIP da Visa Infinity lá em Guarulhos, que o cliente Visa Infinity pode usufruir de graça, não pode. Não é igual a MasterCard Black, que o cliente usufruir de graça ilimitado lá em Guarulhos. Só para ficar claro para vocês, para não ter confusão na hora de querer usar a sala VIP. Bem, vocês viram que a pontuação da Nômade é maior que do Bradesco, portanto a Nômade ganha. Vocês viram que a Nômade não tem anuidade, o Bradesco tem, a Nômade ganha. Vocês viram que a Nômade transfere para Smiles, Azul e Livelo, o Bradesco somente Livelo, a Nômade ganha. O Bradesco tem quatro acessos ao Dragon Pass, a Nômade também tem, eles empatam. A Nômade tem o diferencial, que é acesso ilimitado às salas da Nômade. O Bradesco não pode usar as salas da Visa Infint de graça e tampouco as do Bradesco de graça, portanto a Nômade ganha também. Portanto a Nômade, ela carrega vários pontos superiores ao Bradesco em benefícios. Além de poder converter os pontos em dólar na conta global, que o Bradesco não tem essa conversão. Muito top também. Sem contar o spread e o IOF, que o Bradesco pode chegar aí a 4,38% de IOF, mais 5,5% a 6% de spread, comparado à Nômade, que é inferior ao do Bradesco, portanto a Nômade ganharia também. O cartão Bradesco e Nômade é internacional, portanto eles empatam tecnicamente, portanto a Nômade leva vantagem referente ao cartão Bradesco. Que legal, hein? Leandro, eu queria ter o cartão da Nômade, como que eu faço para conseguir? Ainda a Nômade não liberou para os clientes solicitarem de prontidão assim ao aplicativo, mas vem sendo convidado aos poucos clientes da Nômade. Logo mais a Nômade vai divulgar as datas de lançamento oficial do cartão. No entanto, caso você queira abrir uma conta da Nômade para poder já sair na frente aí, abre uma conta da Nômade, coloca o cupom, eu vou colocar o cupom padrão para você poder ganhar cashback, alta renda 20, para você ganhar até 20 dólares de cashback na conta da Nômade. Você vai abrir uma conta, fazer a primeira operação de câmbio com a Nômade e vai usar o cupom alta renda 20 na hora da abertura da conta. Abriu a conta, colocou o cupom alta renda 20, fez a primeira operação de câmbio com a Nômade, o valor mínimo, pode ser o valor mínimo que você tiver aí, que é 500 reais, você já pode então começar a ter o relacionamento com a Nômade na sua abertura de conta, tá certo? Então tá aí para vocês, Nômade e Bradesco, não esqueçam, abriu a conta Nômade, coloca o cupom alta renda 20 e você começa a fazer a primeira operação de câmbio para criar o relacionamento com a Nômade aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Santos, Domingos, um grande abraço, Maria Tereza, um grande abraço, Gleice Cristina, um grande abraço, e Eloísa Helena, um grande abraço para você também, minha querida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma